Eu estou contigo filho, eu estou contigo filho, eu estou contigo filho, e se teu marco parecer que vai dar praga Está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração Está causando dúvida agora é Jesus, mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui Mas olha só quem vem aí Isso Kelly, isso